A partir do mês que vem, o consumidor vai pagar menos pelo minuto falado entre uma ligação de telefone fixo para celular e de celular para celular de diferentes operadoras. A decisão é da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A resolução da Anatel prevê uma redução gradativa no valor da tarifa paga nas chamadas fixo móvel até 2014. A primeira queda, que começa a valer a partir de 24 de fevereiro, será de aproximadamente 10% para os usuários. Pela regra aprovada, a tarifa de chamadas realizadas de telefone fixo para celular, que hoje é de 54 centavos por minuto, vai chegar a 42 centavos por minuto em 2014. Quem chama do fixo para o móvel vai ter uma redução real de 10,78%. E de móvel para móvel, quando são empresas distintas, tem que ter uma redução de 13,7%. Então, o consumidor vai pagar esses valores a menos quando chamar de um fixo para o móvel, quando chamar entre operadoras móveis distintas.